Então eu vou mostrar para você como você fazer uma oração de gratidão e você pode fazer essa oração todos os dias quando você acordar antes de você ir para o seu trabalho e você pode fazer essa oração no seu trabalho mesmo na mente sem verbalizar antes de sair do seu trabalho e você pode fazer essa oração à noite antes de dormir. Então vamos lá, você pode repetir comigo só que também você não vai fazer desta oração que eu vou te ensinar aqui algo mecânico, isso aqui é apenas um exemplo para a partir dessa oração você ir aprendendo a se comunicar com Deus, você vai ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Vamos lá, feche os seus olhos, você pode começar repetindo cada palavra que eu vou pronunciar, mas depois você vai fazendo isso um modelo e tirar exemplos para você ter um diálogo com Deus. Imagine que você está tendo um diálogo com o seu melhor amigo, então você vai ter que procurar palavras para expressar para o seu melhor amigo. Não é assim que funciona um diálogo, da mesma forma com Deus, imagine que você está conversando com o seu melhor amigo, que no caso é Deus, então você vai se comunicar com Ele. Essa é uma oração de agradecimento, então vamos lá? Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado Senhor por mais um dia de vida que o Senhor me concede, obrigado Pai pelo ar que eu respiro, obrigado Deus pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, obrigado Pai pelo teu cuidado para com a minha vida, pelo teu carinho, pelo teu zelo, pela tua proteção, eu sou grato a ti Pai, porque o Senhor tem me dado forças todos os dias para acordar, para acordar, para levantar, para ir para o meu trabalho, obrigado Senhor, porque o Senhor tem me sustentado em tuas mãos, tem me livrado de todo o mal, do homem mau, do homem sanguinário, que tem prazer no derramamento de sangue, obrigado pelos livramentos, ó Pai, mesmo os livramentos que eu não tenho visualizados, mas eu quero te agradecer, muito obrigado Senhor, por mais um dia de vida, pelo alimento de cada dia, obrigado pela família maravilhosa que o Senhor tem me dado, que o Senhor, que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, me livrando de todo o mal, que o Senhor abençoe a minha vida pessoal, a minha vida conjugal, a minha vida financeira, Pai, eu entrego as minhas decisões em tuas mãos, para que o Senhor decida por mim, eu entrego os meus caminhos em tuas mãos, para que o Senhor possa guiar os meus passos, guiar os meus pensamentos, para que eu não venha tomar decisões precipitadas, para que eu não venha fazer aquilo que não te agrada, mas que em todo o tempo, Pai, eu possa ser uma pessoa melhor para com o meu próximo, que eu possa ser uma pessoa melhor para com o meu próximo, que eu posso agradecer até mesmo pelas quedas no caminho, que eu possa agradecer até mesmo pelos fracassos, porque eu aprendo com os fracassos, eu aprendo, meu Pai, com as derrotas, eu aprendo com as perdas, para que eu não venha errar mais, para que eu possa trilhar caminhos novos, para que eu possa conquistar objetivos, para que eu possa realizar os meus sonhos, mas acima de tudo, que os meus sonhos e os meus objetivos, estejam de acordo com a tua vontade, que a tua vontade em todo o tempo prevaleça sobre a minha vontade, porque o Senhor é o meu Pai, e o Senhor só quer o melhor para mim, então eu te agradeço Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e neste momento de intimidade para contigo, eu também quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, eu quero te pedir Senhor, que coloque dentro de mim um espírito de humildade, para que eu possa honrar o meu próximo, para que eu possa desejar bem ao meu próximo, e até mesmo aqueles que me odeiam, até mesmo aqueles que me perseguem, eu abençoo a vida de cada um deles, para a glória do teu santo nome, continua comigo, me dá um dia de trabalho abençoado, me dá uma noite de sono, abençoado em tua presença, olha só que coisa maravilhosa, quando você faz uma oração como essa, uma oração de gratidão, você se sente mais leve, você se sente como se um peso saísse dos seus ombros, e é exatamente isso que acontece, porque a oração, ela tem um poder extraordinário, já foi comprovado pela ciência, só que isso é algo que os cristãos, eles já sabiam há milhares de anos, porque está tudo registrado aqui, na palavra de Deus, então, quando você faz uma oração como essa, você está sendo grato a Deus, e as coisas vão começar a dar certo na sua vida, porque Deus, ele vai tirando os garranjos, os empecilhos, os embaraços, e as pedras de tropeço do seu caminho, para que você possa caminhar nesta jornada, sem tropeçar com o teu pé em pé, quando você pede direção a Deus, você pode ter certeza, que você sempre irá tomar as decisões certas, isso se chama discernimento, é você tomar decisões certas, por quê? Porque você estará sendo guiado por Deus, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, essa oração não foi algo que eu estava planejando, eu sabia cada palavra que eu ia pronunciar, não, foi algo espontâneo, que foi vindo à mente, e eu fui pronunciando, isso é uma oração de agradecimento, uma oração espontânea, uma oração de gratidão. Então, se você gostou desse vídeo, sobre o poder da gratidão, e como isso é transformador, como isso é capaz de tirar um peso da sua vida, fazer você ficar mais leve, você olhar a vida com outra perspectiva, você não ver somente dificuldades, somente obstáculos, mas você agradecer por todos os momentos, por tudo que acontece na sua vida, até mesmo as coisas más. Então, muito obrigado por você ter ficado comigo durante todo esse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, e compartilha esse vídeo com alguém, um amigo, um parente, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza absoluta, que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a serem gratas, a agradecer por tudo que acontece em suas vidas. Um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.